Esse vídeo é uma entrevista do Gary Renard com a Maria Felipe sobre o quarto livro dele, que é A Vida em que Jesus e Budas, as vidas em que eles se conheciam. É uma entrevista da Maria Felipe em inglês, então de novo eu estava curiosa para ver essa entrevista, eu falei, já vou aproveitar e traduzir, né? E ela começa então falando como tem sido sempre úteis as entrevistas, como elas são elucidativas e tal. E agora então vão começar a falar sobre esse quarto livro, né? E ela fala também que o predileto dela é o desaparecimento do universo, que é o primeiro dessa série. E agora então eu vou soltar, está no minuto e vinte e sete. E esse livro está disponível na Amazon.com, em inglês e espanhol por enquanto, né? Acho que vai ter em português também, pela grupomera.com.br no primeiro semestre de 2018 já. Então é uma história de companheiros poderosos, diz ele. É interessante porque o curso em milagres usa essa frase no apêndice que é para os professores, e também é chamado no livro, mas eu sempre me perguntei, como é que Jesus se tornou Jesus e como Buda se tornou Buda? O que eram eles nas existências logo anteriores a essa existência de iluminação? E meus mestres Arten e Pursa, eles desenvolveram esse tema em várias interações interessantes. Jesus e Buda se conheciam em várias encarnações com diferentes identidades, voltando até 700 antes de Cristo, na China. E eles eram amigos, uma das seis vidas que são cobertas no livro, eles eram parceiros românticos. Jesus e Buda eram parceiros românticos? Ela pergunta sim, em uma das vidas. Em outra vida eram pai e filho, em outra amigos, então são todos relacionamentos próximos. E eles tiveram uma vida também em que aprenderam de Lao Tse e do Taoísmo. Eles também tiveram vidas em que conheceram Platão, aprenderam de Platão e na época de Buda, quando Buda era Buda e numa outra vida, quando Jesus era Jesus. E Buda voltou mais uma vez e todo mundo pensa que a última vida de Buda era como Buda, né? Mas ele voltou mais uma vez e, na verdade, pareceu voltar, né? Para quem estuda o curso em milagres entende isso. Então, são uma série de sonhos, né? Essas existências no corpo são similares a uma série de sonhos. E, então, o que Arten e Pursa me explicaram, e esse é um livro diferente para mim, porque há muito mais histórias sobre essas diferentes pessoas, essas personalidades, e o que eram uns para os outros e como eles aprenderam com os seus respectivos mestres. Então, há vários ensinamentos no livro que eu não conhecia antes de escrever esse livro. Então, eu estava aprendendo isso pela primeira vez, como os leitores irão. E esses professores que ensinaram Jesus e Buda, eu tive dificuldade em lembrar os nomes, porque uma das coisas com que eu não sou bom são idiomas estrangeiros. E os nomes me pareciam nomes estrangeiros. Então, há um gráfico, uma lista, né? No final do livro, com os nomes, com os anos em que viveram, qual era o tipo de relacionamento que eles tinham entre si, Jesus e Buda, e como tudo isso se encaixa. E Arten e Pursa, que eles fizeram apontar com isso, que os mestres de quem eles aprenderam, estavam justamente ensinando o não-dualismo. Dualismo, o dualismo, né? Agora explicando, é quando você tem uma questão, assim, que as pessoas acreditam que existia o mundo de Deus e o mundo do ser humano. E o Curso em Milagres diz que os dois mundos, que só o mundo de Deus é real, né? Isso é o não-dualismo, né? Que é só a unidade que é real, só o divino que é real, né? O resto é o maia, né? A ilusão. Então, você diz um mundo, e é só isso que é verdade. E a mesma coisa que esses dois, né? Jesus e Buda, aprenderam com os seus respectivos mestres. Então, a ideia é, eu tenho essa experiência, mas ela não é real, é uma experiência falsa. Então, você tem uma realidade que está além do véu, para além da ilusão. E essa realidade é permanente, ela não muda. Enquanto o mundo da ilusão está em constante mudança. Então, você tem praticamente dois opostos. Você tem a realidade e a não-realidade. E era isso que esses professores de Jesus e Buda, né? Na antiguidade, ensinavam. Então, o que acontece com todos esses professores, seja Lao Tse ou Buda, seus alunos, dentro de uma geração ou duas, eles pegam esse não-dualismo e o processam dentro disso e o devolvem como dualismo. Então, agora, ao invés de focar na realidade, que é eterna, imutável, eles começam a colocar isso no mundo, né? Fazendo com que o mundo seja real e assim que eles acreditam que o mundo é real, isso os afeta. Mas o que Jesus e Buda aprenderam foi que eles não podem ser afetados pelo mundo a não ser que o tornem real. Então, isso é parte da essência do perdão que nós vemos mais adiante no Curso em Milagres, que também é coberto no livro. Porque os ensinamentos de Jesus são os mesmos que ele ensinou dois mil anos atrás, sendo que a diferença é mais detalhada, porque nós conseguimos compreendê-la agora num nível mais profundo do que há dois mil anos, apesar de ser a mesma mensagem. E as várias vidas cobertas no livro, indo mais em detalhe do que o cristianismo, porque o cristianismo em si tem, aliás, ainda muito pouco a ver com Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Mas tem muito mais a ver com o apóstolo Paulo e outros. Então, o Curso em Milagres é muito detalhado, enquanto que o cristianismo tem sido bastante superficial. Então, se vê uma consistência de todos esses professores, você não... no sentido de não transformar esses ensinamentos em dualismo, que foi justamente o que ele estava dizendo, que acontecia, que as pessoas pegavam os ensinamentos não dualistas e, dentro de uma ou duas gerações, elas acabavam virando dualistas. Então, o Curso em Milagres, ele toma esse cuidado para que a gente não transforme, ele é muito detalhado mesmo, para que a gente não transforme os ensinamentos do Curso em Milagres em dualismo. Porque é isso que sempre aconteceu na história. Então, ao tornar o mundo real, imediatamente não se pode perdoá-lo. Quando você torna uma ofensa real, quando você torna o mundo externo real, você tem muito mais dificuldade de perdoar, de soltar. Um exemplo típico é você receber um e-mail de alguém que não gosta de você e te dá toda uma lista de coisas que é errada com você. No final, no e-mail, ele diz Ah, mas eu te perdoo. O Curso em Milagres diria Não. Você tornou isso real, você tornou os defeitos da outra pessoa reais e, por conta disso, você não consegue perdoar. Então, não tornar real é um pré-requisito. Porque, ao tornar real, ao você conferir realidade, alguma coisa que te desagrada, isso você dá poder para essa coisa que te desagrada te perturbar. Então, Jesus e Buda aprenderam isso, a não tornar real. Porque, ao você tornar qualquer coisa real, ela vai te afetar. Então, qualquer coisa em que você ponha a sua crença, isso vai te afetar. A maioria das pessoas investiram sua crença no mundo e é por isso que o mundo tem o poder de machucá-las, de fazê-las sentir-se mal. E se, ao invés, você pegasse de volta essa crença e colocasse onde pertence, então, porque o curso em milagres, ele te leva até Deus, mas não necessariamente esses professores do não-dualismo. o curso em milagres.